É uma satisfação imensa estarmos novamente aqui e como temos feito diariamente, sempre trazendo convidados para a nossa conversa, para o nosso diálogo, para a nossa entrevista. Eu tenho a satisfação de ter aqui hoje comigo, ao lado do Nelson, Nelson Fernandes Adela da Quara, diretor operacional do Pró Saúde Mental e é com ele que nós vamos conversar sobre essa temática tão importante, tão atual que é a saúde mental. Nelson, as suas considerações iniciais, sua saudação aos internautas conectados. Ó, Orson, muito boa tarde, amigos que nos ouvem, é uma satisfação ele estar participando dessa tua tão brilhante iniciativa e reafirmar o que você já disse, viu? É momento de considerarmos a nossa saúde mental como prioridade. E pretendemos conversar sobre isso e esclarecer o ponto. É realmente uma conversa informal, levando informações. Nelson, o que é o Pró Saúde Mental? O Pró Saúde Mental é uma associação beneficente que congrega os hospitais psiquiátricos filantrópicos de todo o país. Nasceu em 2002, está aí com seus 18 anos esse ano, e procura trabalhar em duas frentes muito claras. Primeiro é melhorar a sustentabilidade dessas organizações filantrópicas, que não é tarefa fácil, né? Para nenhuma delas, num ambiente de pouco recurso, como é essa questão da saúde pública, especialmente da saúde mental. E o segundo ponto é procurar trabalhar, investir, promover para se alcançar inovações no processo de atendimento destes hospitais, especialmente no que diz respeito ao tema saúde e espiritualidade. Você reside em Araraquara, né Nelson? Isso, a sede da Pró Saúde Mental é São Paulo. Eu moro e trabalho aqui em Araraquara, nesse espaço aqui, que é o meu escritório. Mas, enfim, toda semana tento estar em São Paulo para tocar os trabalhos de lá também. Em Araraquara nós temos o hospital psiquiátrico o Caibachute, o Caibachuteu. Você poderia falar um pouco sobre ele para os nossos internautas, por favor? Falo sim. A Casa Caibachuteu, ela nasceu em 1967, pela iniciativa aqui de Benemérito da cidade, né? É um hospital que sempre trabalhou na área da psiquiatria e sempre na saúde pública e sempre de maneira gratuita. Hoje a Casa Caibara aí congrega vários serviços, além do próprio serviço de internação psiquiátrica, né? Que inicialmente o hospital se dedicou, inclusive em reinserção social por residências terapêuticas, em reabilitação para o trabalho e também em atendimentos complementares, né? integrativos na área da saúde mental e da saúde espiritualidade. Hoje atende aí uma região grande de 24 municípios, né? Contando com Araraquara, inclusive Matão. E atende aí por dia algo em torno de 150, 200 pessoas, tanto dependentes de álcool e drogas, quanto pessoas com transtornos com transtornos mentais, processos depressivos, todo esse espectro aí da saúde mental como a conhecemos hoje em dia. E nesse aspecto de atendimento, Nelson, existem pacientes em regime de semi-internato e também de internato permanente? No caso dos transtornos mentais, por exemplo, no caso dos problemas com álcool e com drogas, a permanência é maior, como é que funciona, que critérios são utilizados aí no Carvarsup? De forma geral, dividimos em três categorias, assim, muito grosseiramente, né? Diagnósticos são muitos. Variados. Nós dividimos em usuários de álcool e drogas, pessoas com transtornos mentais agudos e pessoas com transtornos mentais em uma condição permanente, né? Uma condição crônica, se é assim que a gente poderia dizer. A média de internação, falando da internação primeiro, ela é em torno de três semanas para as pessoas que têm aí o transtorno mental agudo. Para as pessoas com dependentes de álcool e droga, o tratamento hospitalar, que é só o início do tratamento, muitas vezes, quatro semanas, mas depois isso pode se estender, né? Numa outra modalidade de serviço até três meses, às vezes quatro meses de internação. E os moradores, né? Que são as pessoas que têm transtornos mentais crônicos que não têm condição de alta, esses permanecem na instituição ou na própria instituição ou em unidades inseridas na comunidade como família substitutiva. Também existe o atendimento fora do processo de internação, que na verdade é onde ocorre a maior parte dos atendimentos e a maior parte do tempo, né? Dos assistidos dedicados a esse serviço. O processo de internação, ele é a menor parte de um processo de tratamento. Nesse capítulo, eu dou destaque para as oficinas terapêuticas, que procura desenvolver na pessoa com transtorno mental a sua capacidade de ser útil à sociedade e de gerar trabalho e renda com o seu próprio esforço. E no trabalho, Nelson, de Pró-Saúde Mental, reunindo vários hospitais psiquiátricos do país, como é que está a situação atualmente, considerando todos os desafios dos anos passados, a crise que a área enfrentou, como é que está nacionalmente hoje a questão dos hospitais psiquiátricos? Orson, a luta nunca foi fácil, como se diz, né? Então, a cada tempo existe uma dificuldade. A última grande dificuldade que foi enfrentada era um equívoco na política oficial nacional, no sentido de extinção do hospital psiquiátrico. Por conta da existência dos famosos manicômios, aqueles locais normalmente geridos pelo Estado, que infelizmente acabaram se transformando em grandes depósitos humanos, acabou se confundindo, talvez propositadamente, essa atuação manicomial com o hospital especializado em psiquiatria e fazendo uma política de fechamento irrestrito dessas organizações. Então, veja só, chegaram a ser 200 hospitais psiquiátricos filantrópicos e a sua maioria espíritas, é importante dizer isso, no país, 200. Hoje em dia, somos por volta de 40 hospitais. Então, houve um sucesso muito grande nessa política de fechamento, infelizmente. Por conta disso, esses poucos que sobraram têm algumas temáticas muito específicas. A primeira é procurar se reinserir novamente na rede de atendimento e garantir a sua sobrevivência. Esse é o primeiro grande desafio que os hospitais estão enfrentando. Um outro grande desafio que se pode colocar como real é o preconceito. A propaganda negativa em cima desta atividade foi amplamente realizada em todos os âmbitos da sociedade. Se você fizer uma pesquisa, por exemplo, no hospital psiquiátrico, no Google, e selecionar a aba de imagens, você vai ver que as imagens são todas depreciativas. E, de fato, nós que conhecemos a maior parte dessas instituições há bastante tempo, sabemos que a doença mental não é algo bonito, não é algo glamuroso que se possa ficar mostrando. Mas que também as organizações que cuidam disso não são cadeias, não são presídios, não são depósitos de pessoas, graças a Deus. Se ainda existem organizações assim, elas precisam ser, de fato, ou modificadas radicalmente ou fechadas. Então, essa questão de superar o preconceito que se criou é uma outra pauta bem importante. E uma terceira, só para destacarmos isso também, é o desafio imposto pelas limitações da ciência dentro da área dos transtornos mentais. Para você ter uma ideia, hoje, a voz corrente, em todo o capítulo 5 da classificação internacional de doenças, ou seja, aquele capítulo que define os transtornos mentais, a palavra corrente é que não há cura para o transtorno mental. O indivíduo acometido do transtorno mental tem que adaptar-se e viver com os sintomas controlados pelo medicamento. Essa é a resposta, né? Então, é um grande desafio para todos nós encontrarmos uma resposta melhor para essa questão do transtorno mental. Dizer que não tem cura, para nós, não basta. Nós precisamos buscar uma cura e, nesse caminho, a própria saúde mental tem trabalhado bastante. Bom, Nelson, o conhecimento espírita, considerando a obsessão, as influências espirituais, tem ajudado na busca dessa cura dessas pessoas com transtornos? Tem sido usado? Nelson, é primordial, indispensável, nós pensarmos no transtorno mental como a doença na alma. Se o cérebro tem, de fato, um desequilíbrio neuroquímico ou uma deficiência fisiológica, isso é causa da sintomatologia, mas não é causa da doença. A doença, ela procede de outra instância, da instância espiritual. E sabemos, graças aos conhecimentos trazidos por Jesus, por Kardec, especialmente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse processo de adoecimento tem as suas causas, tanto no nosso comportamento atual, quanto no nosso comportamento pregresso, enquanto espíritos imortais. E que não se trata de punição, e que não se trata de uma correção de rota abrupta ou com castigo. É uma ferramenta de educação da nossa alma ainda rebelde diante das leis divinas. Esse conhecimento, entender a doença desta forma, a doença física como uma manifestação de medidas de aprendizagem oferecidas pela vida para o indivíduo, esse conhecimento que é patente no Espiritismo é fundamental para que a gente avance nessas conquistas em relação à doença que a gente estava citando anteriormente. Então, assim, quando você fala do processo da obsessão, a nossa obsessão é absolutamente verdadeira, partindo-se, inclusive, da auto-obsessão, que é onde tudo nasce, nos nossos comportamentos auto-obsessivos. Então, se não estudarmos esses aspectos e não estabelecermos as relações que cada um desses aspectos tem com a nossa saúde física, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, entendemos e trabalhamos e buscamos muita literatura, experimentamos muitas formas de atendimento fundamentados nisso aí, uma possibilidade é que para nós, cristãos espíritas, é bem real da existência do Espírito e da interferência dos processos de evolução espiritual na nossa saúde atual. Nelson, e pelas conquistas todas nessas décadas, pela experiência acumulada pelos hospitais psiquiátricos, o estudo da doutrina espírita, o estudo ampliado da obsessão, mas também a existência real de distúrbios físicos, quer dizer, o sujeito nasce com uma deficiência, né? É fácil identificar o limite entre uma e outra, entre a obsessão? Como é que é essa experiência da identificação do limite entre a obsessão e a doença mental propriamente dita? Tem aí um caminho que a ciência nos dá, que dá para partir dele. Existe uma diferença clara entre os processos de deficiência mental e os processos de doença mental. Só esclarecendo, isso não é obrigação de ninguém saber exatamente a diferença. A deficiência mental se caracteriza por uma malformação ou por um trauma que levou a uma malformação cerebral. Então, vamos dizer, o cérebro não está com a sua fisiologia perfeitamente constituída. Então, é um problema físico, uma deficiência provocada por um trauma, provocada por uma moléstia infecciosa ou um defeito, entre aspas, de nascença, como se diz, né? Uma malformação cerebral. Isso é a deficiência. A doença mental, o cérebro não tem nenhuma deficiência. Tudo está ali. No entanto, não funciona adequadamente. Então, esse é o limite entre a doença e a deficiência. Um exemplo, se você fizer uma tomografia em alguém com esquizofrenia, não vai haver diferença cerebral na formação cerebral em relação a uma pessoa considerada animal. É o mesmo cérebro. Só que ele funciona de maneira diferente. Isso é a doença mental. Partindo disso, tendo essa primeira separação, o outro caminho é mais complicado. Nós definimos o que é uma doença provocada por um desequilíbrio mediúnico, por exemplo, ou o que é uma doença mental provocada por uma hereditariedade ou por um comportamento atual do indivíduo. Isso é bem mais difícil. Mas a regra geral na prática facilita a nossa vida quando nós fazemos um estudo mais aprofundado da história de vida da pessoa. Muitas das vezes, não dá para quantificar, mas são muitas vezes, médiums em desequilíbrio acabam sendo tratados como portadores de transtorno mental. Só que isso não é assim. A pessoa tem uma mediunidade desde a infância, por exemplo, e vem construindo todo um comportamento peculiar por não compreender aquele processo, por não ter sido orientado em relação àquele processo. Aí ele chega na idade adulta com todas as características de um portador de esquizofrenia, por exemplo. Mas que a gente consegue identificar ainda quando criança, quando conversava muito sozinha, quando via coisas que os demais não viam. Então é significativo, sim, essa influência do desequilíbrio mediúnico na manifestação dos transtornos mentais durante a fase adulta. Porque do ponto de vista físico, né, Nelson? Do ponto de vista da deficiência, a medicina consegue diagnosticar isso, consegue constatar, né? Por exame de imagem, por exemplo, ou eletroencefalograma com os traçados, né, que os impulsos cerebrais acabam acabam oferecendo para o médico, enfim. Mas a mesma pessoa que adoeceu em virtude de um desequilíbrio mediúnico, ela tem essas alterações cerebrais. Porque a doença procede do espírito para o corpo, né? Então quando ela se manifesta no corpo, ela mesmo assim pode ter procedido do espírito. A questão que muda na prática, que é isso que é o que importa, é que quando você considera tratar esta faculdade mediúnica que está ligada diretamente às funções espirituais ou perespirituais você está tratando a causa certa, não só aos sintomas. E como eu falei no nosso início de conversa, a ciência hoje oferece muito pouco em relação a isso. Não que não tenha nada, né? Mas ela ainda está apegada ao tratamento da sintomatologia, à remissão dos sintomas. Quando você considera, por exemplo, uma mediunidade em desequilíbrio como causa primária deste adoecimento, estabelecida a causa primária, o tratamento é outro. Além de controlar os sintomas, é importante nós esclarecermos aquele indivíduo do processo da mediunidade, por exemplo. do seu processo de reforma íntima, da existência das múltiplas vidas, do processo reencarnatório, do processo de autoiluminação. Quando a gente leva esse tipo de conhecimento na prática, Alson, para a pessoa com transtorno mental, o quadro dela se modifica substancialmente, porque ela começa a compreender coisas que até então estavam fora do alcance da compreensão dela. Então, é muito bacana ver isso acontecendo na prática, quando você oferece um programa de reforma íntima adaptado a uma pessoa com transtorno mental, como o quadro da doença e o prognóstico da doença se modificam radicalmente. É muito bacana isso. E aí, se você pensar na fase pré-psiquiatria com a psicologia, a contribuição é muito expressiva nesse estímulo que você está comentando, né? A psicologia ainda é apegada um pouquinho à questão oficial, né? Ela é apegada um pouquinho à questão do funcionamento cerebral, do desequilíbrio hormonal do cérebro, ainda bastante apegada a isso. No entanto, ela avança bastante nas suas várias correntes de pensamento, ela avança bastante na questão comportamental. E isso, para nós que estamos encarnados, né? É muito importante, porque se pensarmos nas nossas posturas e atitudes como geradores de saúde ou de doença, isso a psicologia faz muito bem, é um grande avanço, né? São poucos de nós, viu, que temos maturidade para olhar para dentro de nós e verificarmos. E, em verdade, nós temos muitas áreas obscuras ainda que precisam ser iluminadas, né? Daí o termo autoiluminação, que eu acho muito bacana de a gente utilizar. Então, a contribuição da psicologia é fundamental nesse sentido também. E aí você citou, no começo da nossa conversa, você usou a expressão saúde e espiritualidade. É nessa direção que o programa de pró-saúde mental está trabalhando com bastante afinco, né? Nós até montamos um núcleo experimental de atendimento para, em parceria com uma universidade, começarmos a sistematizar esta lógica da saúde e espiritualidade. Hoje em dia, se fala bastante nesse assunto. Mas, na maior parte dos casos, estamos nos referindo ao problema da fé. A maior religiosidade ou a maior prática religiosa do indivíduo está ligado ao melhor prognóstico de muitas doenças. Inclusive, a gente destaca aí, né? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia aconselhou os seus profissionais, os médicos que atuam nessa área, a abordarem o assunto espiritualidade com seus pacientes. Tamanha é a influência da vida espiritual do indivíduo nesta área da recuperação cardiovascular, né? Então, mas ainda estamos, nesse momento, falando da fé. quando tratamos nós, aqui, no âmbito da pró-saúde mental, do assunto saúde e espiritualidade, nós estamos nos referindo ao ser espiritual como causa da nossa saúde ou da nossa desequilíbrio em saúde neste momento. nós estamos falando desse ser espiritual conhecer as leis naturais que regem a evolução humana e de, na medida do possível, na medida do seu esforço, ir se alinhando a essas leis espirituais naturais tão pouco estudadas ainda pela ciência. Um exemplo prático, a lei do amor. Ué, mas o amor é uma lei? Então, vamos lá. Isso no evangelho está recheado. Se fôssemos resumir toda a trajetória do nosso mestre Jesus, há uma única palavra, como fez São João, essa palavra seria amor. Então, não só existe a lei de amor, como é, talvez, a principal nesse momento da nossa evolução que devamos aprender. Os vários aspectos dessa lei natural do amor. E é óbvio que uma pessoa que ama na concepção correta da palavra que é fraterno, que está combatendo o seu egoísmo, que consegue pensar nas necessidades dos outros antes das suas próprias necessidades, é notório que essa pessoa vive em paz. E vivendo em paz, ela tem mais saúde do que a pessoa odiosa, por exemplo. O ódio produz o câncer na teoria da psicossomática. e um sem número de desequilíbrios energéticos que levam a um adoecimento e uma morte precoce. Então, quando falamos especialmente do processo de saúde espiritualidade, estamos falando em considerar a alma como ser eterno, o espírito como ser eterno, e o corpo como uma oportunidade de aprender mais sobre essas leis naturais que a gente ainda estuda tão pouco. Então, nesse sentido, nós temos feito uma prática experimental, como eu falei com o apoio de uma universidade, a Universidade de Santo Amaro, de São Paulo, para nós investigarmos esses assuntos mais profundamente e podermos, quem sabe, oferecer protocolos simples de atendimento para que os hospitais espíritas, esses que são associados da própria saúde mental, possam começar a fazer uso como ferramenta terapêutica lastreada pela ciência. Então, temos trabalhado bastante nesse sentido e, olha, vou te dizer que os resultados são animadores. Que bom, Nelson, ouvir o falar com tanta clareza de um assunto tão complexo, de um assunto que, às vezes, a gente considera até pesado de falar, você está com bastante clareza falando para todos nós. Nelson, naturalmente que nós temos muitos psiquiatras e psicólogos espíritas que têm atuado com muita competência ajudando essas criaturas, como também temos psicólogos e psiquiatras que não conhecem e não admitem a interferência e a existência espiritual, o que é um processo natural, porque cada um tem a sua maneira de entender a vida e todos devem ser respeitados. Mas a ciência psiquiátrica, os acadêmicos da psiquiatria, os profissionais da psiquiatria, na sua opinião, eles têm tido mais aceitação dessa ligação com a espiritualidade, apesar do ceticismo de muitos deles, apesar da resistência de muitos cientistas até e profissionais da área que não admitem uma interferência externa. Está havendo mais adesão à ideia? O que eu vou te dar na verdade é uma visão pessoal, porque não é opinião formada sobre essas questões. Primeiro, eu respeito muito esta segurança proporcionada pela ciência. Acontece que muitas das coisas que a gente vem trabalhando, a ciência não tem ainda como estabelecer comprovação. Daí existir de fato uma talvez maioria de profissionais da área da saúde, você citou aí o médico e o psicólogo, mas tem os enfermeiros, tem os fisioterapeutas, tem os odontólogos, enfim, uma área grande. Boa parte deles, talvez a maioria, são mais céticos em relação a esta... Bom, há conceitos como esse que a gente discutiu anteriormente, de relacionar diretamente uma coisa a outra. E isso se dá em virtude da formação e das limitações da capacidade de medir esses fenômenos por parte da ciência oficial. Então, como você falou, está tudo certo, é natural. Está tudo certo. No entanto, existe também uma grande parcela de profissionais que já são mais abertos e uma outra parcela também significativa menor que procuram trazer práticas desse assunto para o seu dia a dia na clínica. Então, o avanço é significativo. Se fôssemos fazer uma comparação com 30 anos atrás, na década de 1990, por exemplo, esse assunto estava praticamente extinto dentro da ciência acadêmica na área de saúde. Então, houve um avanço muito grande e esse avanço se deu por duas razões bem práticas. Primeiro, pelas evidências. As evidências começaram a mostrar que existe algo além do corpo físico e que este algo além tem uma influência direta no processo de equilíbrio de saúde. Podíamos falar um dia inteiro sobre essas evidências que já são pesquisadas pela ciência. E um segundo ponto, porque muitas das coisas, o surgimento de novas doenças, especialmente nesse espectro que a gente está falando do transtorno mental, não são capazes. A ciência oficial, a ciência material, ela não é capaz de oferecer a qualidade de vida que essas pessoas precisam. E aí o médico recorre. Olha, você não quer procurar, então, um conforto espiritual para a tua situação? Isso começou com os tratamentos paliativos, aqueles que a pessoa não tem uma perspectiva de vida física muito longa e aí é importante que ela tenha um conforto espiritual e depois se espalhou para os outros ramos da medicina e da saúde, sendo uma prática muito comum hoje em dia que o profissional peça para que o paciente procure práticas integrativas, homeopatia, florais, acupuntura, que ele procure o conforto religioso, que ele procure o passe magnético, isso hoje em dia é muito mais comum. Então, assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, existe sim ainda uma parcela cética que não vai nenhuma crítica nisso por conta do que a gente atende. De jeito nenhum. Mas o crescimento da abertura e das práticas relacionadas à saúde e espiritualidade nos últimos 30 anos foi muito grande, animador, muito pouco tempo avançou-se bastante. Foi transformador mesmo. Até porque, Nelson, em muitos daqueles que são céticos, que resistem as ideias, nós temos profissionais de excelente qualidade, pessoas boníssimas, de índole moral elevada, isso enche o coração da alegria. A questão de crença ou não, ela é secundária. Embora isso tenha uma influência, facilita o trabalho profissional sem levar em conta que pode haver uma interferência externa. Mas, Nelson, nós estamos vivendo a pandemia que pegou todo mundo de surpresa, é uma doença física, mas com desdobramentos mentais, né, Nelson? O que você diria sobre isso? Vamos lá, né? Eu acho que vivemos um momento especial, né? Independente da crença ou não, como você bem citou aí há instantes, nós vivemos um momento de transformação social provocado provocado por um risco eminente da saúde que é a pandemia do coronavírus, né, que está provocando aí a covid-19, uma doença que preocupa, que é potencialmente letal para boa parte da população, né? E a estratégia primeira de enfrentamento da doença enquanto não se tem vacina, enquanto a estrutura de atendimento, né, de suporte avançado em saúde ainda é restrita, enquanto não se tem medicamento que comprovadamente consiga combater, né, essa infecção viral e reverter o quadro para a maior parte dos casos, a estratégia foi do isolamento ou do distanciamento social. E aí, a sua pergunta faz muito sentido, porque dois fenômenos advirão disso e já estão, na verdade, acontecendo a olhos vistos, né? O primeiro são as consequências econômicas, que não podemos deixar de enxergar a gravidade do momento e principalmente a gravidade do porvir nesse sentido. E também, e talvez também por isso, o sofrimento psíquico emocional. Agora, é compreensível que nós, seres humanos, é compreensível, não é esperado que nós, seres humanos, ao termos que lidar com um processo de mudança tão abrupto e tão grave quanto esse, tenhamos um nível de sofrimento que começa até do medo, do medo do que vem pela frente, do desconhecido. Só isso já nos causa ansiedade, já nos causa, dependendo de como está o nosso estado no momento, angústia e pode nos levar a um processo de depressão ou de desespero ou de desesperança. De qualquer forma, é inevitável que a sociedade passe um momento de gravidade também no que diz respeito à saúde psicoemocional. é um teste, porque, de fato, pelo menos na minha geração, é a primeira vez que se precisa tomar medidas em nível global tão graves de restrição à locomoção ou à vida cotidiana como se está tomando agora. Então, se nós dissermos que existem protocolos ou saídas já mapeadas para que recuperemos rapidamente o nosso equilíbrio psicoemocional e espiritual, não estaremos sendo verdadeiros, porque estamos aprendendo conforme os acontecimentos se desenrolam. Então, acho que o que dá para falar no momento é que nós temos que, paralelamente aos cuidados com a economia, aos cuidados com a saúde física, de verdade, cuidar da saúde mental e, para o final das contas, cuidar da saúde espiritual. Eu acho que nós, que graças a Deus hoje, temos contato com os ensinamentos de Jesus por meio do Evangelho, especialmente por meio de Allan Kardec e de todos os demais cooperadores e pessoas de destaque no meio espírita, que nos trazem bastante conhecimento e luz para um momento como esse, precisamos procurar nos equilibrar muito rapidamente, levando em conta esse cabedal de informações e de saberes que a doutrina nos oferece, para que nós consigamos ajudar as pessoas que convivem conosco, na família, no trabalho, na vizinhança, que essas pessoas também possam ser ajudadas por nós a se equilibrarem, porque, meu caro, sem o equilíbrio espiritual não tem saúde psicoemocional e sem saúde psicoemocional não tem sistema imunológico que dê conta, a probabilidade de adoecimento quando há o desequilíbrio espiritual é muito maior. Então, acho que é um teste para todos nós. Os hospitais esperam, os hospitais psiquiátricos, a saúde mental como um todo, esperam uma grande demanda vinda deste momento de gravidade da sociedade. No entanto, nós acreditamos muito que se conseguirmos enxergar as lições que a vida está nos oferecendo nesse momento, nós vamos conseguir sair disso a melhor, sair desta experiência como seres humanos melhores. mas vai da nossa vontade, da nossa capacidade, da nossa fibra moral de enfrentarmos essa situação de mudança olhando para dentro. No bom português, dizendo assim, o que eu preciso aprender com essa situação é relativamente ao meu trabalho, é relativamente ao meu comportamento em sociedade, é relativamente a minha esperança de que existe uma justiça divina carregada de sabedoria e de bondade e que se isso está acontecendo no momento, eu preciso ser grato pela oportunidade de passar por essa experiência também. Enfim, eu acho que se por um lado há a gravidade e o risco, por outro lado há sim a esperança e a possibilidade de compreendermos esse momento como um momento de aprendizado importantíssimo para a sociedade. Que bom, Nelson. E olha, Nelson, pensando na sua experiência com o hospital Casa Cabo Arxuto de Araraquara, também a sua experiência neste hall de hospitais psiquiátricos do Brasil com o pró-saúde mental, e você explanou tão bem o momento atual que estamos vivendo, nunca visto decisões globais, nós somos nascidos, disse várias vezes aqui nas várias lives, nós somos nascidos pós-guerra e nunca vimos uma situação dessa. Mesmo na guerra de 45, os nossos avós, os nossos pais, que na época eram adolescentes ou jovens, foi diferente do que não atingiu o Brasil de forma tão direta como agora. Agora também o Brasil incluído nesse processo de cuidados, a gente vê a cada dia que passa as indefinições aumentando, nós temos que nos encher de esperança, temos que buscar equilíbrio como você bem disse, e buscar recursos. E Nelson, eu estou falando tudo isso porque eu comecei o questionamento falando da sua experiência com a Casa Carvachuto em Araraquara e também pensando na sua experiência com esse grupo de hospitais. olhando para trás, Nelson, vendo as experiências já vividas, vendo o acúmulo que sua experiência de vida lhe proporcionou constituir uma reserva interior, que lembrança marcante você tem dessas experiências passadas, inclusive no contato com transtornos mentais, no contato com dependentes de álcool, drogas, no contato com agressividade, a desestruturação familiar que muitas vezes ocasiona os vícios, ocasiona as dependências, a pessoa entra em desespero, desesperança e parte para o caminho do consumo de drogas. Quantos casos de suicídio não temos em função disso, não é mesmo? Então, é um complexo social gravíssimo, mas olhando a sua experiência, o que você diria para todos nós que estamos te ouvindo aqui, agradecidos pela sua lucidez, pela sua maneira calma de expor um assunto tão complexo e nos ensinando tanto, o que a sua experiência diria nesse momento? Você sabe, Orson, eu fico pensando como você falou, nas vidas que a gente teve oportunidade de conhecer durante esse período tudo. Foi isso que eu quis buscar. Na verdade, é um grande privilégio isso tudo, porque a gente acaba, pela experiência do outro, vivenciando várias vidas, vamos dizer assim. Esse é um assunto importantíssimo, estrutura familiar. Olha, o prognóstico de quem sofre com transtorno mental, ele muda muito dependendo de como a família está estruturada, mas muito. Isso para a gente revela um primeiro ponto, como é importante neste momento de distanciamento social, nós aproveitarmos para cultivar melhor as nossas relações familiares. Então, eu lembro muito de casos onde a família considerava o indivíduo um estorvo, como se diz cá no interior, um indivíduo que só trazia desgosto, despesas e dessabores para aquela família e a partir do momento onde ele resolve enfrentar-se de maneira honesta, seja para livrar-se do vício do álcool ou da droga ou mesmo para lidar com um transtorno mental que é tão difícil de fazer, olhar para dentro quando se tem um transtorno mental instalado, o que a gente viu é que a família muda de posição quando o indivíduo de fato demonstra que quer superar aquela situação. em isso que eu falei tem duas lições que eu acho que importam bastante para esse momento. Primeiro, a vontade. Tudo parte de termos vontade de sermos seres humanos melhores. Então, num momento como esse aqui, o momento é grave, a situação é complicada, o momento é delicado, sem dúvida nenhuma, mas parte de queremos aproveitar esse momento para também sermos seres humanos melhores. O segundo ponto que a gente aprendeu bastante é que o indivíduo reúne dentro de si na sua parte mais íntima, na sua essência que é divina, as condições e as forças necessárias para a autossuperação. Vou citar um exemplo aqui, isso é um alcoólatra de 40 anos. Uma alcoólatra de 40 anos usando em torno de 2 a 3 litros de álcool por dia. você imagina o quanto que isso traz de problema físico, de problema emocional, de problema social e de comprometimento da estrutura cerebral, inclusive. O que o álcool faz é matar as células cerebrais para entorpecer as dores da alma. Basicamente essa pessoa um dia estimulado pelo trabalho, estimulado por relações sociais minimamente saudáveis que foram construídas, resolve enfrentar esse quadro de frente, abster-se do uso de álcool que ninguém acreditou. 40 anos, uma pessoa de 60 anos bebendo álcool compulsivamente há 40 anos ela vai morrer com isso. E Orson conseguiu, mas de uma maneira emocionante, de uma maneira inesperada. Depois ele resolveu enfrentar um segundo problema que era o tabaco. Parou de fumar também. Então é um exemplo que mostra para a gente que nunca é tarde para nós resgatarmos os nossos conteúdos saudáveis e fazer transformações na nossa vida. Essa é uma grande lição que a gente aprende. Um outro caso, nos hospitais existem às vezes aquele paciente sem o amparo familiar que foi abandonado pela família desde criança, com diagnósticos sem perspectiva de melhora significativa e que acabam ficando internados como eu falei virando moradores de hospital. E tinha uma pessoa que estava nessas características novo seus 40 anos mas já entregue a esse desalento essa desesperança essa falta de perspectiva de futuro. E ele ficava quietinho tomava seus medicamentos ficava sentadinho no chão e não dava trabalho para ninguém. A Casa Caibar isso aconteceu aqui na Casa Caibar criou uma outra unidade de atendimento chamada moradia integrada que era oferecer um ambiente familiar mais próximo do funcionamento de uma casa de uma família para pessoas que estivessem nessa condição de internamento permanente. E como ele não dava trabalho vou até citar o primeiro nome dele ele já desencarnou que é o Nilson como o Nilson não dava não dava trabalho ele foi levado para essa nova unidade um ambiente de casa onde tem uma cozinha onde tem uma televisão uma sala de TV onde os seus pertences são mais respeitados onde ele tem mais privacidade só isso o tratamento medicamentoso continuou o mesmo a equipe era a mesma mas mudou o Nilson de ambiente o Nilson parou de sentar no chão então ele sentava assim no sofá ele não sabia se comportar a mesa começou a refinar os seus móveis a mesa começou a fazer pequenas tarefas dentro de casa arrumando a sua própria cama por exemplo então já foi um parece pouco para a gente mas é uma com facilidade mas quem tem uma limitação grave no caso do Nilson ele tinha também uma deficiência mental além da doenda da manifestação da doença ele tinha um grau de deficiência mental também considerável então foi um grande avanço como ele avançou bastante nesse convívio doméstico vamos chamar assim ele foi convidado a trabalhar na oficina terapêutica ele está indo bem na casa vamos levar ele para fazer uma atividade produtiva e ele começou a trabalhar na oficina de reciclagem de papel o que o Nilson fazia na reciclagem de papel ele pegava a folha de papel e rasgava em tiras para que essas tiras fossem trituradas e virasse aquela massa que dá origem ao papel reciclado na tela e o Nilson fazia isso no ritmo dele lentamente mas era um trabalho e ele tolerava bem esse trabalho um dia ele parou de rasgar o jornal e o oficineiro foi perguntar o que é que houve está tudo bem cansou ele falou o que é que está escrito aqui o que é essas coisinhas que tem aqui no jornal ele via as imagens e as letras e ele era absolutamente iletrado com dificuldade de aprendizagem o fato é que ele interessou-se pela escrita e daí mais uma vez no esforço da equipe dos profissionais sensibilizados com a situação do Nilson inscreveram ele numa escola especial ele foi estudar na APAI na APAI aqui de Araraco então veja bem até esse ponto um paciente sem perspectivas de melhora sai do ambiente hospitalar vai para um ambiente residencial desse ambiente residencial ele começa um trabalho simples mas é um trabalho produtivo e a partir daí ele se interessa em aprender a ler a decifrar o que estava escrito naquelas folhas que ele tanto rasgava bom resumo da história não demorou ele teve auto-hospitalar um indivíduo que não tinha essa perspectiva nenhum ao contrário era uma morte precoce em ambiente hospitalar esse era o prognóstico do Nilson então ele foi morar numa residência fora da instituição teve auto-hospitalar foi morar numa residência fora da instituição naturalmente com os cuidados dos profissionais mas à distância ele trabalhava na oficina terapêutica assumiu outras funções e estudava na escola especial proporcionada pela APAI e ele foi assim até o desencarne dele recentemente então assim são dois exemplos que mostram para a gente o seguinte mesmo que nós seres humanos sejamos acometidos de problemas gravíssimos como podemos citar aí esse risco global né da pandemia do coronavírus nós temos dentro de nós condições forças e conhecimento para fazermos o nosso processo de auto-superação né eu acho que isso é a a nossa prática dentro desta área da saúde mental especialmente dos hospitais psiquiátricos espíritas precisa compartilhar com a sociedade porque o ser humano ele é muito mais forte do que ele pensa ser basta muitas vezes orientação basta muitas vezes ele conhecer mais a respeito de si próprio e ser acolhido né ter afeto suficiente para poder sentir gosto de viver né porque gostar de viver também é imprescindível ter gosto pela vida é imprescindível essa combinação de coisas tem um poder de transformação muito rápida do ser humano e talvez é o que a gente esteja precisando nesse momento da sociedade e volto a dizer acho que é momento dos hospitais de saúde mental da rede de saúde mental como um todo compartilhar essas experiências com a sociedade para que todo mundo veja o quanto de força tem em si o quanto de força de superação cada um carrega dentro de si para um momento como esse que bonito né eu sou ouvir essas testemunhas essas descrições esses dois exemplos que você citou as duas histórias você acompanhou de perto então você estava lá o dia a dia e ó não é fácil mas é possível é possível esse despertar da força precisa contar com a sensibilidade de quem está próximo né de estimular de transmitir esperança apoio presença isso é fundamental né Nelson você sabe uma coisa que a gente aprendeu disso tudo existe uma coisinha que a gente apelidou de chama piloto todos nós temos uma chama piloto que jamais se apaga né no sentido da evolução no sentido de sermos pessoas cada vez melhores quando conseguimos criar em toda essa chama piloto as condições para que ela se amplie e faça né o mecanismo evolucionário funcionar é aí que as grandes transformações acontecem né esses são os milagres anônimos da sociedade viu existem muitos muitos mesmo né então acho que compartilhar esse tipo de experiência ajuda as pessoas a entenderem que é possível superar apesar do risco à saúde apesar do isolamento social apesar dos problemas econômicos nós seres humanos temos condições de inovar de nos reinventar e de sairmos das experiências sempre com aprendizado ou seja sair a melhor Nelson muito obrigado viu que tarde maravilhosa surpreendente você nos deu o nosso Wilson está aqui também acompanhando a dica foi dele e nós com muita satisfação aqui estamos tendo essa oportunidade maravilhosa eu quero dizer a vocês todos que nos estamos vendo agora que breve esse essa entrevista essa live estará no meu youtube no meu canal de youtube para que vocês indiquem compartilhem mandem para outras pessoas façam circular porque o Nelson nos deu uma aula de otimismo de esperança de participação isso é o que precisamos reinventarmos realmente a nós mesmos essas lives foi uma reinvenção porque já que estamos em casa vamos aproveitar para fazer algo de útil perfeito eu quero agradecer imensamente a você imensamente mesmo e nós estamos com 56 minutos o tempo voa a gente nem percebe e nós temos aqui uma quantidade boa de pessoas outras que virão depois gostaria das suas palavras finais para encerrarmos essa transmissão bom primeiro a gratidão né por essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto e você sabe bem disso né se eu estou falando sobre isso é porque eu preciso eu próprio ouvir isso muitas vezes porque não pensem os irmãos que compreender o processo é estar imune ao sofrimento ou às dores né que toda a sociedade está passando por esse momento né o processo da ansiedade em alguns momentos o processo da desesperança também abate a nós pessoalmente portanto a gratidão vem da oportunidade de falarmos isso mais uma vez de debatermos né os assuntos com o Orson né pessoa esclarecida que faz a pergunta certa na hora certa para que a gente possa refletir de fato sobre o assunto e daí compartilhar né essa essa reflexão com todo mundo então assim agradeço muito a oportunidade fico à disposição viu Orson para outros momentos aí que você julgar necessário e desejo aí saúde paz e equilíbrio espiritual para todos dos nossos irmãos tchau Tchau, tchau.